Olá meus aventureiros, tudo bom? Hoje a gente vai conhecer as cachoeiras do Vale do Céu É um complexo de cachoeiras e muitas outras atividades na verdade Fica dentro da pousada Vale do Céu Eles tem pousada, apartamento, enfim Muitas atividades, restaurante, bike, tipo, muitas aventuras Depois eu explico os detalhezinhos, tá? Daqui vamos conhecer esse lugar maravilhoso Que eu tô louca pra ir pras cachoeiras São várias cachoeiras que, assim, parecem ser maravilhosas Pelas fotos que eu vi Olha, as colchões eram feitas de palha de milho Eu não sabia disso não E essas paredes são bem conhecidas, né? Paredes de pau a pique, ó, tá vendo? Elas são feitas assim, as mãos E depois, essa parte aqui, meio amarronzada, é o barro E é assim que as casas eram feitas Então, antes de fazer o percurso, você pode passar aqui no museu Tem muita coisa legal Não vou ficar falando cada detalhe pra vocês não perderem a vontade de vir passar aqui dentro Então, aqui no Vale do Céu são cinco trilhas principais, né? Essa das cachoeiras que a gente vai fazer Que passa por algumas cachoeiras nesse percurso e pocinhos Tem a trilha das orquídeas, que também é uma cachoeira que sai daqui de dentro Tem do Morro da Cruz, que é fora da pousada Que é um cume mesmo, muito bonito da região Tem a Maria Augusta, que dá pra ir daqui, mas é muito distante Então, o ideal é você fazer pelo outro caminho tradicional E tem mais uma trilha que eu esqueci o nome Mas, assim, aqui eles podem te informar tudo Pra ser sincera, a gente vai começar aqui Já tá aqui no caminhozinho da cachoeira O percurso da cachoeira, se a gente for até a última, que é a do funil São aproximadamente dois quilômetros de trilha Só que a última tá interditada Porque o nível da água tá muito alto Então, a gente vai até a penúltima Que dá aproximadamente aí um quilômetro de trilha E vocês vão ver tudo isso conosco Essa aqui é a cachoeira do Barulhinho, que é a primeira Dá pra ouvir até o Barulhinho do restaurante Por isso que eu acho que deram esse nome E tem o focinho aqui pra nadar Mas, no momento, não tá podendo entrar Então, vamos pra próxima, porque mergulho eu vou dar hoje Aqui é tudo bem exposto ao solo Então, se tiver alguma coisa pra se cobrir Vai fazer a entração de uma pele Eu vi, tá vendo ali o Brasil? Ele tem esse nome, esse foco Mas, ó, pra você ver aqui do ângulo Tem uma outra época, talvez, vocês consigam mergulhar aqui Gente, aqui é um acesso muito bom, né? E tem vários mirandes, pelo menos eu amo uma cachoeira de cima também E olha, aqui dá pra ver melhor o Brasil Caso você não tenha visto ainda E olha a cachoeira Tô torcendo pra Amazon diminuir pra dar pra entrar mais tarde Depois de ver todas as cachoeiras E tem uma foto só pra mostrar pra vocês Que a gente realmente não pode brincar, sabe? Normalmente, aqui que eu tô vendo na canastra Os donos locais, as pessoas que gerem Elas sempre, tipo, dizem Tá tranquilo de ir, não tá tranquilo de ir E sempre respeitar realmente Porque não é brincadeira, de verdade Tromba d'água, cabeça d'água, tipo, acontece muito rápido Às vezes são, tipo, segundos Então, tinha até uma plaquinha falando que eles Soam uma sirene, né? Caso possa acontecer algo Caso esteja acontecendo algo E é sempre bom, tipo, sair, sabe? Tipo, escutou, saiu Se você tem algum pertenço, assim, de valor e tal Que tá perto de você, você pode até pegar Mas se não tiver Sua vida em primeiro lugar, tá? Deixa tudo pra trás Aqui tem uma divisão pra descer pro Poço Brasil E seguir pras outras cachoeiras A gente vai nas outras cachoeiras primeiro E depois vai mergulhar nesse picocito Gente, foco naquelas três, né? Aquelas duas cadeiras ali Pra você simplesmente ficar sentado Olhando essa paisagem linda E agora uma escadinha Pra facilitar o acesso pra todo mundo E mais um mirante Então a gente chegou a essa bifurcação A cachoeira do funil E o retorno são pra lá Que é que a gente não vai Porque tá fechada no momento Pra cá é a véu da noiva Que é como se fosse uma prainha Fora as quedas, assim São vários véus da noiva Vocês vão ver como é que é E a cachoeira Vale do Céu É basicamente uma escadaria Que tu desce Uma cachoeira, assim, incrível Porque com muita vontade de mergulhar Mas na verdade Você só fica de frente pra ela Num mirante Porque ela é fechada o ano inteiro Ela é muito forte Muito forte Daí pra segurança de todo mundo Só existe esse mirante E a trilha, como vocês podem ver, né? É bem tranquila No caso, por enquanto Tá sendo mais descida E na volta vai ser subida Mas é tudo bem sinalizado Então é isso Não tem risco nenhum De se perder Nem nada Muito lindo, né? São vários véus ali Pro outro campo também tem Eles podem ficar aqui E mergulhar Parece que é pra ir nadando Não sei se dá pra ficar em pé ali Gente, precisa nadar não Do lado esquerdo Aqui é que tudo uma prainha mesmo Da praia entrar a pé Erro meu Mas você pode nadar pelo outro lado E olha a porta dessa daqui E aí E aí Quantos tons de verde maravilhoso E uma cachoeira maravilhosa Enfim, esse é o primeiro mirante Mas a gente ainda pode descer Aqueles centenas de degraus Mentira, são cento e pouquinhos de degraus Pra ficar mais de frente pra ela Mas se você não tiver no ritmo Não tiver muito animado de descer tanta escada pra subir Depois, você pode parar aqui Que você já viu essa cachoeira maravilhosa E são 135 degraus Ou seja, 270 degraus A gente já contou na hora, tá certo? 270 degraus Pisa e volta Lembrou muito Canela, sabe? A cascata do Caracol Tem que descer uma escadaria pra chegar lá embaixo Mas bora lá, né? Chegamos aqui no limite Sério, olha a força dessa água Tipo, é muita, 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 muita força Tipo, tá batendo o vento da água Precisa tirar a butícula aqui É... Tem um mega poção Mas muito provavelmente, né? Não estou dizendo foi... Ele não pode entrar Chega aqui no mirante Porque cai uma queda pra lá Então, tipo, a pessoa entra no poço E meio que a correnteza leva, né? Porque o ser é muito forte Então, só pra vocês entenderem também um pouquinho Do possível motivo De colocar, tipo, o mirante É pra segurança de todo mundo mesmo Ao invés de voltar pelo mesmo caminho Seguimos o circuito, né? Tem uma botinha retorno Daí você passa por outro mirante Tem banheiro aqui Tem, tipo, uns museuzinhos aqui E fora o caminho que ainda tem pra andar até lá Então, acho que vale muito a pena fazer Esse modo, tipo, circuito mesmo Entendeu? Gente, eu estou chocada Vocês viram que a trilha está ali, né? Acabei de sair da cachoeira Não é brincadeira E do nada Um museu de carro Olha isso Não só de carro Porque tem umas outras coisas também Mas, tipo... Um moedor de café Igual o que eu tenho em casa E uma máquina registradora Que nem eu tenho em casa Sim, tem coisas aleatórias na minha casa Gente, agora sim O carro que eu gosto E como se não bastasse tudo isso Agora temos um museu de arte Uma casa das artes Amiga, a minha parte Nossa, que bonito Gente, que bonita essa parte Gente, eu juro que eu não esperava por nada disso, tá? É real, cara, de surpresa Eu só esperava as cachoeiras Eu só esperava as cachoeiras Aqui tem mais uma capelinha Gente, uma coisa muito legal aqui Olha, existe uma praça do fogo, tá vendo? É um lugar mega protegido ali Que você pode fazer Você ou, enfim A estrutura, né? A organização pode fazer a fogueira ali Então, tipo assim Com total segurança Lembrando que, né? A maioria dos lugares É proibido fazer fogueira Principalmente parques nacionais Se você tiver acampado em algum lugar Você tem que falar com o proprietário Tem que saber fazer E eu achei essa ideia muito legal Porque tem uma área própria Normalmente lá fora tem isso, né? Lá fora eu digo fora do país Aqui no Brasil eu não vejo muito Pra ser sincera E uma área bem protegida E daí, tipo Os riscos ficam muito, muito amenizados Então Fica a dica Lugares que estão fazendo coisa assim Na natureza É, só pra mostrar pra vocês Tem vários circuitos de bike por aqui Com diferentes níveis também São 20km de trilha Ou seja Muita, muita, muita coisa mesmo Deve ser incrível Mas Não vai ser hoje Que eu vou fazer esse passeio Estamos finalizando o vídeo por aqui Para ir para o nosso próximo Destino do dia Então eu espero que vocês tenham gostado Aproveitado essa aventura com a gente Conhecido Uma outra forma, né? De turismo De se hospedar Enfim Novas trilhas Novas cachoeiras Pra passar o dia também Se vierem aqui Me contem Que eu quero saber das novidades E Bora pro próximo destino E além disso Por favor, né? Não se esquecendo Se inscreve aqui no canal Deixe seu like Compartilha com os amigos Que vão vir aqui Visitar com você Esse vale do céu Dois vezes luz Tchau 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 Tchau